Olá pessoal, tudo bem com vocês? A revisão da vida toda é um tema jurídico previdenciário que tem despertado grande interesse entre os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Esta revisão surgiu como uma tentativa de corrigir prejuízos causados a muitos aposentados e pensionistas que tiveram os seus benefícios calculados apenas com base nos salários de contribuição a partir de julho de 94, data de início do Plano Real. A proposta da revisão da vida toda é permitir que o cálculo das aposentadorias considere todas as contribuições previdenciárias do trabalhador inclusive aquelas feitas antes de 94. Neste vídeo exploraremos a origem, o desenvolvimento e o estado atual deste tema além de analisar os seus impactos legais e sociais. Mas antes de começarmos eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. Deem suas dúvidas nos comentários e compartilhe estas informações com os seus amigos pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A revisão da vida toda baseia-se na interpretação do direito do aposentado de ter um cálculo de benefício mais vantajoso que reflita de forma mais adequada a sua real contribuição ao longo de sua vida laboral. Este direito está amparado pela garantia de que as leis previdenciárias devem buscar o equilíbrio financeiro e ao mesmo tempo garantir o respeito aos direitos adquiridos dos trabalhadores. Historicamente, até a implementação do Plano Real em 1994, o Brasil passou por diversos planos econômicos que causaram altas taxas de inflação e desvalorização da moeda. Quando o INSS começou a utilizar o Plano Real como base de cálculo, muitos segurados foram prejudicados pois os seus salários de contribuição anteriores a 1994, quando convertidos pela nova moeda, resultavam em valores muito baixos, afetando negativamente o cálculo de suas aposentadorias. A questão começou a ser discutida no Judiciário a partir de ações individuais de aposentados que buscavam a revisão de seus benefícios. O principal argumento era que o método de cálculo adotado pelo INSS não considerava todas as contribuições realizadas ao longo da vida laboral do segurado, o que contraria princípios constitucionais como o da integralidade e da justiça social. Em dezembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu em um caso representativo de controvérsia pela possibilidade de aplicação da revisão da vida toda. A decisão do STJ foi um marco importante pois reconheceu que em casos específicos os cálculos dos benefícios deveriam incluir as contribuições de todo o período contributivo do segurado e não apenas após julho de 94. Após a decisão do STJ, muitos aposentados buscaram o Judiciário para requerer a revisão de seus benefícios. No entanto, o tema ainda necessita de uma definição pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que deve estabelecer uma jurisprudência uniforme sobre este assunto. O STF já reconheceu a repercussão geral da matéria, o que significa que a decisão a ser tomada terá de ser seguida por todas as instâncias do Judiciário. O impacto social desta revisão é significativo. Estima-se que milhares de aposentados poderiam ter um aumento em seus benefícios caso a tese seja confirmada pelo STF. Isto representaria uma melhoria significativa na qualidade de vida de muitos idosos que veriam o seu poder de compra restaurado após anos recebendo benefícios calculados de forma desvantajosa. A revisão da vida toda é um exemplo de como questões legais podem ter um profundo impacto social, especialmente em um país com tantas disparidades e com uma população idosa crescente. A decisão final do Supremo Tribunal Federal será crucial para determinar o futuro financeiro de muitos aposentados e para definir o papel da justiça social na gestão da Previdência Social no Brasil. A revisão da vida toda reflete uma luta pelos direitos dos trabalhadores e pela garantia de que o cálculo dos benefícios previdenciários seja justo e representativo do esforço contributivo de cada indivíduo ao longo de sua vida laboral. Independentemente do resultado no STF, a discussão já trouxe à tona a necessidade de revisões no sistema previdenciário para que ele seja mais equitativo e sustentável a longo prazo. Agora, nos resta apenas aguardar. Esperamos que as deliberações futuras no Supremo Tribunal Federal considerem a integralidade das contribuições dos trabalhadores ao longo de suas vidas, garantindo assim o recálculo do benefício para todos os aposentados e pensionistas envolvidos que possuem o direito a este aumento no valor da aposentadoria ou da pensão. Qualquer novidade acerca deste julgamento, nós aqui do Montanari Negócios estaremos em alerta para trazer em primeira mão aqui para o canal, pois temos a ciência da importância desta decisão para vocês que nos acompanham diariamente por aqui. Portanto, fiquem atentos em nossos próximos vídeos, beleza? Bom, isso era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês, mas eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Vejo a todos uma excelente quinta-feira, aguardo por vocês em nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.